Quer diga alguma coisa? Ou não? Muito bem, porque falamos de Gossip. Vamos para a nossa secção, Hollywood Gossip. Hollywood Gossip. Temos um português? É verdade. O Ricardo Costa Reis é o mais jovem produtor, não estou a ver ninguém. Ele tem 19 anos e é o produtor executivo mais jovem de Hollywood. Desprovavelmente. E está em grande ascensão. Está a fazer filmes com grandes vedetas. Acabou de... o Ricardo acabou de produzir, só para tu perceberes, o novo filme do Ed Harris e do David Duchovny, o Fanta. Tem outros na calha, veio o filme do Mickey Rourke. Como é que o Ricardo aparece ali? Explica-nos, vive, nasceu nos Estados Unidos? Não, o Ricardo está em Portugal. Tem os contactos certos? Em princípio vamos conseguir, eu estou em contactos para conseguir trazer o cara. Ter o Ricardo aqui. Ter esse jovem produtor. Mas é alguém que é o chamado Globetrotter. Estudou o Brasil, Londres, Madrid, Portugal, Angola, Brasil. Está em todo lado. Só com 19 anos e já... De repente, a sua paixão pelo cinema está a ser manifestada pelo sonho americano de produzir cinema e Hollywood. E isto é, é raro. Se calhar as pessoas ainda não descobriram isso, mas quem quer faz. E o Ricardo... Tudo é possível, não é? Tudo é possível. Afinal é possível. Com a sua RCR Productions, penso que está a fazer um excelente trabalho. E vai, ouve contigo, vai continuar a fazer cada vez mais cinema. Certamente, com 19 anos, já estamos aqui a falar sobre ele e já está a falar o Liúda. Então, com 20 ou 21 ou 25, muito mais estará. Já ouvimos falar muito, Ricardo Costa Rádio. E era bom que estivesse aqui connosco, Rui. Tenta ver. Vamos tentar. Bevar eles aqui. Vamos tentar. A carnachia de quem sabe. Certamente. Um grande beijinho para ti. Muito obrigada. Estas são as propostas de... Estas são as propostas de...